Ah não, meninas, agora a treinadora Abby foi longe demais. Ela quer dizer pra gente quem que a gente pode ou não ser amigos? Sinceramente, eu não sabia que ia ter tantos problemas com o Zibi e com o Zaki. Eu disse pra vocês. Meninas, olha isso, flores e uma nota. Quem será que mandou? Hum, quem foi que mandou pra gente? Bem, Bunny, vamos conversar. Diana e Nathia, a festa foi muito incrível. Obrigada pelo convite. Queremos retribuir e convidá-las para jantar esta noite com muito carinho. Zip e Zaki. Oh, meu Deus, vocês não vão. Vocês não vão, né? Diana. Canopa, por que não? Se eles não podem vir até nós, nós podemos vir até eles, então. É isso, nós vamos a esse jantar. Diana, nós temos que nos vestir muito bem pra esse jantar. Meninas, como eu sou amiga de vocês, eu preciso ir junto e ficar de olho nesse jantar. Assim que vermos esse Zip e Zaki logo de cara. Ah, os punis já estão coçando. Tá rasgando tudo por dentro. Ops. Bem, como é o jantar bom. Meninas, vocês encontraram novos namorados? E vocês está aqui, Nopa? Droga, meninas. Não era pra vocês estarem aqui. O que vocês estão fazendo aqui? Rapazes, fiquem calmos, por favor. Nós estamos indo embora já. Tchau. Tchau.